Agora nós vamos falar do caso do guarda municipal acusado de matar três pessoas. A direção da PEL1 esclareceu ontem que o guarda municipal Ricardo Felipe não foi transferido para o complexo médico penal na região de Curitiba de maneira definitiva. O agente acusado de triplo homicídio teria apenas sido encaminhado para tratamento e deve retornar até a semana que vem aqui para Londrina. O advogado do guarda municipal já tinha relatado na terça-feira que Ricardo Felipe foi avaliado pelo psiquiatra da unidade 1 da penitenciária. Estava avaliando ele preliminarmente, não foi um laudo técnico, não foi uma avaliação profunda, mas numa avaliação preliminar, o doutor Milton Boccato entendeu que ele não tinha condições de continuar preso sem o devido tratamento, que era aquilo que a defesa estava pedindo. Ou seja, ele é doente, doente e precisa estar no hospital. E aqui ele estava só na penitenciária, não tinha um atendimento específico. A direção confirmou que houve o encaminhamento do médico para um tratamento no complexo, que fica em Pinhais, e que esse procedimento não necessita de autorização da justiça, mas não se trata de uma transferência definitiva. Desde o início do caso do Ricardo, a defesa tem sustentado que ele tem sérios problemas psiquiátricos. Quando ele entrou no complexo penal aqui na penitenciária estadual de Londrina, durante o período que ele ficou preso aqui, por três vezes ele teve crises fortes, estava medicado, não estava bem. Ricardo está preso desde o dia 4 de abril, um dia depois de cometer três crimes e atentar contra a vida de outras duas pessoas em Londrina. O agente, que já era alvo de denúncias de agressão contra mulheres, usou a arma de trabalho para matar e ainda roubou veículos para terminar a ação. Em seguida, fugiu. Ao ser preso, alegou que não se lembrava de nada. O inquérito do triplo homicídio foi encaminhado à vara Maria da Penha, mas a tentativa do advogado de Ricardo é levar tudo para a primeira vara criminal, onde iria para a júri popular. 7 e 7. Pode ter certeza que a promotora vai lutar pela entrevista que eu tive com ela aqui. Estou falando com base na entrevista que eu tive com a promotora, a doutora Suzana Lacerda, aqui no estúdio do Primeira Hora. Ela o tempo todo deixava enfatizado que uma das linhas é jogar o crime como crime, qualificar, melhor dizendo, esse crime, não a qualificação no sentido jurídico, mas como crime de ódio contra a mulher, feminicídio, que tem umas características, que tem características totalmente diferentes em relação às consequências. Então, o que o advogado está tentando já fazer? Já está tentando tirar da vara Maria da Penha, tirar da vara específica de violência contra a mulher, jogar na vara comum para tirar essas consequências específicas, que são muito mais graves quando se trata de feminicídio. Bem, o Ministério Público não quis comentar, então, esse assunto. A direção da PEL informou ainda que o psiquiatra entrou de férias.